Goiânia está há mais de 100 dias sem chuva. O clima seco e a baixa umidade do ar pode prejudicar a saúde. Por isso, o Clayton sempre aproveita a parte da manhã para passear com a família. Esse horário dá uma hora da tarde para frente, é mais quente, mais seco, desidrata mais. A gente prefere fazer no horário pela manhã, das 10 horas até 11 horas, e no final do dia, depois das 17 horas. Também é importante escolher horários mais frescos para fazer atividades físicas. A gente escolhe sempre fazer exercício na parte da manhã, porque na parte da tarde o sol bate muito forte, o calor, né? Mais saudável, acho mais seguro a gente optar pela parte da manhã. A gente tem que beber água, faz bem para o nosso corpo, e manter a atividade física sempre em dia também, aproveitar o sol, esse dia maravilhoso, para aproveitar o domingo, descansar e botar o exercício em dia. Fazer atividades físicas nessa época do ano exige muito cuidado. É preciso se hidratar bem e evitar exercícios intensos. Principalmente entre 3, 4 horas da tarde, 10 horas da manhã ali, que está um pouco mais alto a temperatura. A hidratação literalmente tem que acontecer, porque nessa época do ano a gente sofre uma desidratação muito grande. As vias aéreas sofrem um ressecamento muito grande, como tosse seca, garganta também fica muito seca. E aí a gente tende a ter uma fadiga ainda maior nessa época do ano. A situação é tão delicada que a Defesa Civil emitiu um alerta de baixa umidade do ar, variando entre 20% e 12%, quando o ideal para a saúde é de 50% a 60%. Nesses casos, a hidratação é o melhor aliado. Os especialistas sugerem uma conta para saber a quantidade de água que se deve consumir por dia. É muito simples, é só pegar o seu peso, que no meu caso é 80 quilos, e multiplicar por 35. Seria em média 2 litros e 800 ml de água por dia. Você pode consumir a água convencional ou uma água de coco, que nesse caso está gelada e gostosa. Nós podemos aumentar um pouco por conta da umidade, então a gente vai ter mais ali suor, então vai perder um pouco mais de líquido, então a gente pode aumentar um pouco essa quantidade de água recomendada do dia. E principalmente também quem faz exercício, né? Então ele tem que aumentar ali no mínimo 500 ml a 1 litro, isso vai depender do tipo de exercício que essa pessoa faz. A nutricionista ainda alerta sobre os riscos de fazer dietas arriscadas nesse período. Elas estão mais perigosas por conta que já está um pouco quente, então eu diminuir demais, radicalmente, certos alimentos, vão me dar mais cansaço, mais fadiga, mais estresse. Isso já não é legal porque pode baixar ainda mais a nossa imunidade.